Quem é vivo sempre aparece, né mesmo? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao vídeo de retorno da Ana Carolina no YouTube. Eu sei que eu fiz um vídeo faz alguns meses, mas o canal do Eu Organizado, desde o ano passado, tá mais inativo do que ativo. Ironicamente, apesar disso, a quantidade de inscritos, de comentários e a minha própria vontade de, aos poucos, aprender a produzir vídeos melhores pra você, veio aumentando. Tudo isso veio aumentando nos últimos meses. Então, esse vai ser um vídeo de reaparecimento breve pra eu contar que eu produzo muito conteúdo pra podcast, eu escrevo muitos textos lá no blog do Eu Organizado, mas, de verdade, o YouTube sempre foi o meu lugar de experimentação. Eu percebi que, nos últimos meses, os vídeos que mais fizeram sucesso foram os vídeos sobre ferramentas, sobre aplicativos e os vídeos sobre cronotipo, sobre o teste do cronotipo. Então, eu quero voltar a ocupar o lugar aqui do YouTube nesse lugar de... Eu tô experimentando fazer vídeos, eu tô experimentando, né, dominar um pouco melhor a arte de fazer vídeos, pra que sejam vídeos bons pra você. E, ao mesmo tempo, trazer mais esses temas que eu gosto tanto de falar e que, às vezes, ficam melhor em vídeo do que no podcast. Mas, eu também quis gravar esse vídeo porque eu sinto que eu não conheço você. Eu não conheço as pessoas que estão aqui no YouTube. O canal tá com 5 mil inscritos e eu não faço ideia de quem são esses inscritos. Então, é um vídeo pedindo pra que você também deixe um comentário, me diga quem você é, como que você veio cair aqui no canal do Eu Organizado, sabe? Se você já assinou, se você é assinante, me conta um pouco mais de você. Também é um vídeo de comprometimento público, do tipo assim, Ana Carolina vai voltar pro YouTube, Ana Carolina vai agitar mais o YouTube. eu não sei dizer com qual frequência, eu não vou me comprometer com absolutamente nada. Mas, eu, se fosse você, assinava o canal. Eu, se fosse você, me contava aí nos comentários qual tipo de vídeo você quer ver. Porque eu quero unir, né, o seu interesse com a minha vontade de aprender a fazer vídeos e estar aqui com essa comunicação aberta. Eu e você, você e eu. Eu tô agora, né, quando eu tô gravando esse vídeo, quase início de agosto, eu tô desde o meio de março, em casa, isolamento, pandemia, etc. Março, abril, maio, junho, julho, agosto. Vai fazer cinco meses daqui a duas semanas que eu estou em casa. E eu tenho gostado muito de assistir vídeos no YouTube, eu tenho visto mais vídeos estilo vlog, né, em que a pessoa mostra, assim, o que tá cozinhando, mostra o que tá lendo. Quando você fica muito tempo em casa, o virtual e as pontes, né, essas aberturas pra trocar energia, trocar ideia, pra mim, têm se tornado mais valiosas. Então, daí também vem a minha vontade de oferecer isso pra você de alguma forma. Esse vídeo também serve pra eu contar pra você que eu tenho falado cada vez mais lá no Instagram sobre o teste do cronotipo. Se você já viu algum vídeo desse canal, um ou dois, você sabe que cronotipo é um grande tema do eu organizado, é um tema que me mexe, que comove toda a minha pessoa. Eu adoro a reputação que eu tô criando de ser especialista no cronotipo, no teste do cronotipo. E apesar de eu não me considerar super especialista, tipo, profundamente especialista, eu sei um bocado. E eu gosto muito de trazer a informação sobre o teste do cronotipo pras pessoas ampliar essa pesquisa, esse livro, esse teste, pra que mais pessoas possam conhecer essa vertente de acesso ao seu corpo, ao seu organismo. Eu já fiz três vídeos sobre o teste do cronotipo aqui nesse canal. Eu vou deixar os vídeos aqui na descrição. Na descrição de cada um dos vídeos, tem o link pra você fazer o teste do cronotipo. O melhor teste do cronotipo pra você fazer é o teste em inglês, pela organização do teste em si, porque é um teste automático, daquele que você clica na resposta e ele automaticamente vai computando seu resultado. Várias pessoas que falaram pra mim que fizeram o teste em português tiveram resultados errados. Então eu gravei um teste traduzindo, gravei um vídeo, traduzindo o teste do cronotipo em voz alta pra que, caso você não saiba inglês, pra quem não sabe inglês, conseguir acompanhar e responder em tempo real junto comigo todas as perguntas do teste. Eu vou deixar todos esses links aqui na descrição. E eu tenho voltado a falar muito sobre o cronotipo lá no meu Instagram. E aí eu queria também aproveitar esse vídeo pra registrar duas coisas que estão aqui meio atravessadas na minha garganta, estão tipo assim, me mexendo, me comovendo, preciso colocar isso pra fora e eu quero que essa informação esteja também aí pra você. Eu vou falar sobre o cronotipo mais em próximos vídeos. Eu quero fazer uma série sobre o cronotipo aqui pro YouTube. Então, eu já te pergunto, já lanço aí a pergunta, o que é que você quer saber sobre o teste do cronotipo? Quais são as suas dúvidas? Qual é o seu caso? Quer me contar o seu caso? Quer me contar a sua história de vida? Conta aqui nos comentários. Qual é a dúvida que você tem sobre o seu resultado do teste do cronotipo? Mas, antes de fazer esses vídeos, eu queria, junto com essa apresentação, ressaltar duas coisas que são muito importantes da gente lembrar sobre o teste do cronotipo. A primeira delas é, às vezes o nosso cronotipo muda, sim, ao longo da nossa vida, ao longo do nosso ano. A gente passa por fases, né? Eu, às vezes, quando tô muito ansiosa, quando eu tô muito energizada, a linha entre ansiedade, né, e excitação e energia, às vezes é uma linha sutil. Mas, de vez em quando, eu cumpro os horários do leão. O cronotipo é um teste que tem quatro respostas possíveis. Cada resposta é um arquétipo de um animal. E o teste relata quais são os seus melhores horários pra dormir, pra acordar, pra comer, quantas horas você tem que dormir, em qual momento do dia você tá com mais energia. E essas respostas são alinhadas e condizem com esses quatro animais. Nesse lugar de simbologia, pra você entender melhor como o seu corpo funciona. Como eu já disse num dos vídeos que eu filmei, o meu cronotipo é o urso. E o urso é a resposta, é o cronotipo de mais de 70% da população. A grande maioria esmagadora das pessoas são ursos. Mas, eu recebo muitos comentários das pessoas dizendo Ana, eu achava que o meu cronotipo era um e, na verdade, é outro. Às vezes eu acordo cedo, às vezes eu acordo tarde. E, gente, tem muita água pra passar debaixo dessa ponte, porque cada caso é um caso. O assunto do cronotipo, né, é esse tema clássico que eu posso falar pra você. Todas as teorias, mas sempre vai ter uma camada de depende. Qual é o seu contexto? Como é que tá a sua vida? O que é que tá acontecendo com você hoje? E eu quero normalizar, eu quero falar pra você que, às vezes, sim, o nosso cronotipo muda. Não tem nada de errado com isso. O importante é você fazer o teste uma vez, de repente, um ano depois, fazer o teste novamente. Porque o próprio teste te deixa muito mais consciente sobre como todos os seus hábitos estão interligados. Quais são os seus hábitos de alimentação? Como que você sente fome? Você sente fome o tempo todo? Você sente fome só de noite? Você sente fome só de manhã? Tudo isso tem a ver com o seu cronotipo. Não é só sobre a hora da produtividade ou a hora de dormir. Depois que eu fiz o teste, eu fui percebendo esses padrões menos óbvios. Tanto meus, tanto em mim, quanto nas pessoas. E, de vez em quando, eu vivo os horários do leão. O leão é aquele cronotipo que acorda bem cedo, seis horas da manhã, madruga, e dorme também muito cedo. É o cronotipo que mais dorme cedo, que dorme mais cedo. É o leão. E é muito normal o seu cronotipo mudar. Dependendo da estação do ano. Eu sou duas pessoas diferentes no inverno e no verão. Isso, eu acho que é natural. Eu acho que está previsto no nosso funcionamento humano. Ciclos. Está previsto que a gente mude do jeito que a natureza muda. A natureza vai mudando, né? Verão, inverno, outono, primavera. No Rio de Janeiro não tem tanta essa diferença, mas, teoricamente, mesmo que seja bem sutil, mesmo que é onde você more, também predomine uma única estação. A gente mudar, nós mudarmos em relação aos cronotipos, eu acho que segue a mesma lógica da natureza mudar e passar de estação em estação, fase por fase, tendência por tendência. Isso é normal. O mais importante é que você vá conhecendo quais são as suas fases, vá identificando. Eu estou numa época em que eu estou precisando dormir mais, eu estou numa época em que eu estou precisando dormir menos. E eu quero diluir a sua expectativa de... Você vai encontrar um cronotipo, você vai encontrar uma resposta, e aí vai ser a porta de nárnia se abrindo para você. Você nunca mais vai precisar pensar nisso. Organização não funciona assim. O seu organismo não funciona assim. A vida não é imutável. A vida não vai atender a essa expectativa de nunca mais você precisar passar por uma mudança. Então, aceita que você vai precisar dar banho nas suas expectativas e nos seus resultados do teste do cronotipo. Você vai precisar dar esse banho neles de toda forma. A segunda coisa que eu preciso muito ressaltar é que todo cronotipo, todo organismo já funciona da melhor forma, naturalmente. Eu vejo muita gente irritada e chateada e desgostosa com o seu resultado. Ai, Ana, eu não queria dormir tanto quanto eu durmo. Ai, Ana, eu não queria ser uma pessoa noturna. Eu queria funcionar bem de manhã. Eu queria funcionar bem de dia. Aceita, cara, aceita. Eu li um comentário no Instagram que me chamou muita atenção. A menina dizia, Ana, eu sou urso. E aí, caso você, né, queira saber um pouco mais, para pra ver o vídeo que eu já fiz sobre os ursos, sobre esse cronotipo aqui, pra que esse vídeo não fique muito longo. Ela dizia, eu sou urso, o jeito é tentar aproveitar melhor, né? Isso me bateu, isso veio, me deu uma sensação de escassez, como se ela não fosse boa o suficiente sendo urso. Pra além do teste, né, eu uso as nomenclaturas do teste do cronotipo por uma questão didática, mas os ursos são essas pessoas, em linhas gerais, que precisam dormir bastante, que são corpulentas, que são grandes, que tem muita massa. E os ursos precisam dormir muito. Os ursos hibernam no inverno. Eles precisam se recolher. Eles precisam dormir oito horas por noite. Não são pessoas tão ágeis assim. Não tá ligado no 220 o tempo todo. Tem que parar, tem que dormir. Tem que comer com frequência. Por isso que tem a regra, né, geral, de comer de três em três horas. Isso não é necessariamente aplicável, aplicado a todo mundo. Mas os ursos sentem fome com frequência, porque eles são grandes, eles são gordos. Eles têm muito o que administrar. E aí, ela botou uma carinha triste no comentário, do tipo, poxa, eu, ela não disse, mas foi o que eu entendi a minha leitura nas entrelinhas, né, de, eu não queria ser assim. Como é que eu aproveito melhor quem eu sou? E a minha implicância, o que eu achei de problemático, que me acendeu uma luz nesse comentário, não é a vontade dela de aproveitar melhor. Porque eu entendo, a gente estuda, a gente quer saber sobre organização, a gente quer saber sobre o nosso horário produtivo pra conseguir mais as coisas que são importantes pra gente na vida. A gente quer se realizar, a gente quer ter o nosso sucesso, ter as nossas conquistas. Então, a gente precisa estudar, pensar sobre algumas coisas pra aproveitar melhor a vida. Eu entendo isso. Mas, me veio uma sensação de insuficiência. Me veio uma sensação de, eu tenho que conseguir fazer um caldo com meio limão. Sabe, assim, aquela imagem de alguém espremendo a laranja, tentando tirar o máximo possível dela, porque, de alguma forma, o que ela tem não é suficiente? Eu não sei se foi isso que ela quis dizer. Eu não sei se você pensa isso necessariamente ou não. Mas, eu vejo muitas pessoas presas nesse pensamento capitalista, produtivo, utilitário de, eu preciso fazer o meu dia de 24 horas para ser que tem 48. Eu tenho que suprimir a minha fome. Eu tenho que conter toda essa minha vontade de dormir. Sabe, assim, como se você não pudesse dormir 8 horas por noite, 10 horas por noite. Eu, às vezes, durmo 8, 10 horas. No inverno, eu durmo 8 horas por noite ou 10 com muita frequência, quase todo dia. E a sua produtividade não ser tão produtiva assim quanto a do coleguinha que tá conseguindo acordar às 5 da manhã. Não tem nada de errado com você. Se você sente sono, tá tudo bem. Se você é noturno, inclusive eu gravei um episódio do podcast recentemente sobre essa pergunta, essa polêmica. Existem pessoas noturnas ou não? Vou deixar o link aqui embaixo também pra você ouvir. Parênteses. O meu podcast tá no Spotify, no iTunes e lá no meu site. Eu vou deixar aqui o link pro meu site, mas tá no Spotify e no iTunes também. Não tem problema se você não consegue acordar cedo? Não tem problema se você não consegue dormir pouco. O jeito que você é, já veio preparado, já veio organizado pra você ter a produtividade máxima que você pode ter. Não se compara, não se mede pela régua das outras pessoas e não se meça por essa régua de eu tenho que ter esse tipo de rotina pra ter sucesso. Eu tenho que acordar às 6 da manhã, fazer exercício, meditar, beber água com limão, rezar, ler um livro antes de começar a trabalhar. Porque se eu acordar às 9 da manhã e só começar a trabalhar a partir das 11, então eu não valho nada. Confia, confia em mim, não é por aí. Eu precisava botar isso pra fora porque esses comentários me incomodam, sabe? No lugar de caramba, por que que essas pessoas não vão pra onde o corpo tá apontando? Tem muito ouro aí. O seu corpo já sabe. Ele já sabe. E quanto mais você ficar atento, observar e experimentar, mais você vai conseguindo modificar os comportamentos do seu corpo que te limitam, que são desvantajosos. Mas você não tem como começar na base da opressão e aí querer que tudo flua. A aceitação tem que vir antes, sempre. Mas Nati concorda comigo, né filha? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele acabou ficando um pouco mais longo do que eu tinha planejado, mas foi uma forma de reinaugurar pela milionésima vez os vídeos aqui do canal. E a gente se vê na próxima.